Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Adel e vamos dar continuidade ao nosso curso de resistência dos materiais. Nessa aula, nós vamos verificar qual é a bitola, o diâmetro do parafuso ideal para que a gente consiga atender ao exercício da aula passada, onde nós vimos que a chapa atenderia ao esforço de 100 kN, porém o parafuso não, ele iria cisalhar. Nessa aula, nós faremos essa análise. Seja muito bem-vindo. Bom, então nós vimos ali que há a necessidade de nós fazermos uma readequação e uma vez feita essa análise, eu vou imaginar agora que se eu dimensionar o sistema com um parafuso de 20 milímetros, como está aqui no nosso roteiro, qual seria o comportamento desse parafuso? Será que resistiria? Não sei. Então, a gente precisa verificar aqui. O parafuso é de 20 milímetros, logo a sua área é de 314 milímetros quadrados, não alterei nada em relação à chapa, ela continua sendo uma chapa com um aço de 500 MPa. Observação importante, o parafuso continua com a mesma tensão de escoamento do aço, 450 MPa. E eu vou manter o fator de segurança em 1.5, ok? Mantendo a força, 100 kN, também para a gente não alterar muito o exercício e verificar de fato qual é o diâmetro que a gente está procurando desse nosso parafuso. Então, a tensão na chapa é a força de 100 kN dividido pela área da chapa que a gente viu. Eu não alterei nada na chapa, ela continua com 1.200 milímetros quadrados de área. Então, a gente encontrou a mesma tensão na chapa. O que vai alterar é a tensão no parafuso, porque eu alterei a área do parafuso. Veja lá o que ela foi para 318 kN por milímetro quadrado. Se nós fizermos as conversões, permanece a mesma tensão na chapa, porém, a gente diminuiu, né? Era lá da ordem de 1.270 MPa de tensão de escoamento no parafuso, reduziu para 318. Será que dá? Não sei. Lembrando, as conversões, entra no site aqui para você entender o que eu estou fazendo. Se você tem dúvida quanto a fazer conversões de unidades, tá? A tensão máxima na chapa permanece a mesma, não alterei nem o fator de segurança, nem a tensão de escoamento, tanto para a chapa quanto para o parafuso, ok? Então, já veja o seguinte, a chapa, a gente já viu que tinha atendido o parafuso, ó, está sendo esforçado com uma tensão de cisalhamento, de rasgar ele diametralmente. 318, sendo que o máximo por projeto é de 300. Ainda assim, a gente conclui que o nosso parafuso não estaria atendendo. Talvez ele não cisalhasse, talvez ele apenas deformasse de forma não esperada, tá? Se você determinar um limite por deformação, talvez ele não atenderia ainda, né? Então, veja que na nossa verificação está um pouquinho abaixo, né? Então, atenção, redimensionar o sistema. Só fiz a correção aqui que continuava errado aqui. Então, qual é a força máxima que eu poderia ter aplicado a esse sistema? Permanece a chapa, não alterei. A chapa, por si só, ela resistiria a uma força de 400 kN. O parafuso, eu pego a força máxima que eu quero encontrar para aplicar nesse parafuso, seria, nesse sistema, a tensão máxima do parafuso. Por que eu estou dividindo por 10 à terceira? Porque eu estou convertendo de MPA de volta para kN, milímetro quadrado para encontrar kN. Olha, bem próximo do... O parafuso máximo, ele resistiria com um diâmetro de 20 milímetros a um esforço, uma força de tração de 94, sendo que o sistema está exigindo 100. Então, por pouco, nós não conseguimos aí encontrar. Então, como é que eu vou encontrar, então, para não ficar fazendo chutes? Qual é o diâmetro ideal que eu estou procurando comercial? Veja o que eu fiz aqui. A área ideal, já que eu tenho a força que está agindo, 100 kN, e eu tenho a tensão máxima que está agindo nesse parafuso, eu encontrei aí uma área ideal de 333 milímetros quadrados. Se eu tenho a área, eu tenho π. Falta o quê nessa equação? Apenas o diâmetro, que é o que está aqui. Peguei, isolei o diâmetro. Se a área que eu estou procurando é π, diâmetro ao quadrado sobre 4, se eu fizer um jogo algébrico aqui, eu vou ter que o diâmetro que eu estou procurando é a raiz dessa área ideal, que a gente já tem, 333 milímetros quadrados, multiplicado por 4, dividido por π. Essa é a fórmula para eu encontrar esse diâmetro, e eu vou encontrar, vou procurar um diâmetro comercial. Voltando aqui, então é o que está nessa fórmula aqui. A área ideal, força dividida pela tensão máxima, encontrei. Logo, o diâmetro, um diâmetro de 20 milímetros, ponto 6. Veja que a gente usou 20 milímetros, tá? Ou seja, por pouco, esse parafuso de 20 milímetros não era o parafuso ideal. Não foi o parafuso ideal. Então, eu quero encontrar um parafuso comercial imediatamente superior ao necessário. Eu vou adotar um parafuso aí de 25 milímetros. Na próxima aula, a gente vai verificar o seguinte, nem sempre eu aumentar o diâmetro do meu parafuso é a solução para o meu sistema. A gente vai ver que a adoção de uma nova cantoneira para que eu continue com um parafuso de bitola menor, para assim reduzir a tensão nesse parafuso e conseguir atender o sistema e dimensionar a minha conexão corretamente, é uma solução ideal, tá bom? Eu te agradeço muito a tua atenção, eu te desejo muito boa sorte, bons estudos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe o seu like, a sua sugestão. Tudo de bom para você. Até a próxima aula.